E rapaziada, antes de começar o vídeo, se você puder clicar no primeiro link da descrição, certo? Vira aqui, olha, em Programa de Valorização de Criadores, coloca aqui, olha, Romanov Gamer Tudo junto em minúsculo, tá vendo? Olha, você automaticamente colocando em enviar vai estar me ajudando de forma absurda Se você quiser e puder me ajudar aí, eu ficaria bem agradecido Qualquer tipo de compra que você vira fazer na loja, você não paga nada mais nada menos Porém, você me ajuda com 5% do valor da compra É pouquinho, mas se todo mundo puder ajudar, eu ficaria bem feliz, beleza? Agora sim, vamos voltar para o vídeo, bora lá Fala galera, beleza? Romanov aqui para mais um vídeo, mais um vídeo aqui de PUBG, aqui no canal Você deve estar se perguntando por que eu estou caindo de paraquedas no modo de treinamento, certo? E a resposta é muito simples, cara, eu estou aqui para mostrar para vocês que a partir de agora Aquele item ali, olha, aquela caixa branca, a caixa de equipamento tático Ela vai vir com o seu boneco antes de você botar o pezinho no chão Porque você já vai sair do avião com essa caixa Eu vou mostrar para vocês agora como que ela vai funcionar, certo? Mas a parte é... Terórica, né? A parte prática a gente vai fazer aí no próximo vídeo E eu caí aqui exatamente no 100% Então faz o seguinte, deixa o seu like nesse vídeo Se você gostar e curtir o conteúdo Lembre-se, se você não vai no canal, se inscreva Porque você sempre recebeu um conteúdo com notícias Informações, gameplays, análises aqui dos pro players, né? Então tudo sobre PUBG você encontra aqui Demorou? Vamos lá Ah, um ponto bem importante Se você quiser aí poder me apoiar na loja da PUBG Eu ficaria bem agradecido O link se encontra na descrição Isso me ajuda muito a todo dia eu fazer conteúdo para vocês, beleza? Então, por favor, me ajuda lá que isso é bem importante Vocês viram que eu já caí, né? Do avião com essa caixinha aqui E a caixinha funciona da seguinte forma Eu posso clicar aqui E eu posso escolher qual item eu vou pegar, né? Para que eu possa jogar toda a minha partida Esse item aqui, olha, é o item novo que a gente vai fazer um vídeo Mais pra frente aí durante a semana, beleza? Dá pra gente fazer várias coisas legais com esse item aqui também Tudo bem? Mas vamos ao que interessa Mira de reconhecimento Vocês já conhecem? O drone vocês já conhecem? O pacote tático vocês já conhecem? O kitão e também o tablet Todos esses itens Eles não são mais encontrados na partida Você não vai mais encontrar um drone no chão Ou essa mochila Muito menos o drone, o kitão e o binóculos, tá? Você vai encontrar esse item sempre dessa forma Você vai cair Vai lutear Vai ficar safe, certo? E vai rodar aqui E vai escolher o que você vai querer jogar Vou colocar aqui agora o tablet Coloque confirmar e note o que vai acontecer Ele vai abrir ali, né? Abriu Eu já tenho o drone na minha mão Beleza? Marruma 9 O drone agora vai tirar a função de uma arma Só vou poder tirar com uma arma, um PUBG? Não Todo equipamento tático não vai mais precisar pegar um espaço do armamento Então vou colocar aqui, olha, um armamento Que vocês possam ver E eu tenho agora uma Beril Eu tenho uma SKS Posso ter uma outra arma E tem aqui, olha, embaixo Nos lotes 6 Eu coloquei aqui no 3, certo? Essa nova função Então você vai poder trocar tiro Você vai poder, né? Trocar de arma E você, caso precise, né? Vai poder pegar o drone Beleza? Lembrando que todos os itens foram nerfados, tá? Um exemplo O drone aqui, né? O drone não O tablet, ele antes tinha uma metragem de 100 metros Então eu conseguia ver o inimigo a 100 metros de mim E a cada 5 segundos Isso aqui atualizava Ó Esse barulhinho de 5, 5 segundos Me dava uma nova localização Agora é 50 metros, certo? E eu consigo ver, né? A cada 8 segundos O que está próximo de mim Mudou também Essa função aqui Olha, que eu vou Aqui eu posso fazer, tá galera? Lá eu não vou poder fazer isso aqui Eu posso jogar fora esse chip Aqui Lá na partida normal Isso vai ser travado Eu não vou poder dropar isso aqui Não vou poder pegar do meu inimigo Caso eu elimine ele E quando eu voltar, né? Do revive Isso aqui não vai existir, tá? É apenas para a primeira queda Que você vir a cair realmente de fato ali De verdade, tá? Então se você for revivido Isso aqui não vai acontecer Não vai existir essa possibilidade E você não pode pegar de nenhum outro inimigo Até mesmo de seu amigo Tudo bem? Mas vamos lá o que interessa Como eu estou no modo de treinamento Eu posso arrastar isso para fora, tá? Mas Vou apontar aqui para vocês rapidamente O que está de diferente aqui Nessa Nesses novos itens, digamos assim, né? Vou colocar bem especificamente, né? Como que funciona cada nerf Cada diminuição De potencialização de cada item, tá? Vai estar no comentário fixado aqui do vídeo Mas eu já adiantei a vocês Antes era 100 metros Agora é 50, certo? E a cada 8 segundos atualiza Antes era em 5 segundos O pacote tático Antes era 4 itens Agora são 2 itens, tá? O drone diminuiu 100 metros de distância Entre você e ele Se não me engano era 300 E agora é 200 metros Beleza? A mira terra Essa mira de reconhecimento Não é uma mira que todo mundo usa, né? Eu vi ele um pouquinho Vou colocar na descrição Para que eu não comece nenhum erro aqui Certo? O que mudou Beleza? E também o equipamento médico aqui, cara Ele realmente foi o que mais foi nerfado Por quê? Porque tudo foi nerfado Absolutamente tudo Tudo que nós conhecemos sobre o kit médico Foi nerfado Então, exemplo O kitão Você em vez, né? O kit médico O medkit, né? Normal Você rodava em 3 segundos Agora você roda em 8 segundos Então É isso E todos os outros itens de cura Realmente foram diminuídos Mas vocês vão ver como Eles foram diminuídos Na descrição Desse vídeo Beleza? É só você ir lá E ler direitinho Tudo que foi alterado Que eu vou colocar descrito Para vocês Beleza? Isso aqui é o item Que vai ser revolucionário Para o jogo É o item que vai agregar Muita coisa A gente vai fazer um vídeo específico Vou mostrar a função De cada um Bonitinho Todas as possibilidades Vai ser um vídeo bem extenso Por isso que eu não vou misturar Com esse aqui Mas esse item Ele vai vir sempre Dentro do seu inventário A partir de quarta-feira Agora Dia 14 De junho E dia 21 De junho Para a galera Do console Tá? Vai ser interessante Cara E é isso molecada Se você gostou E curtiu esse vídeo Não esqueça De deixar o seu like De se inscrever De ativar o sininho Beleza? Porque essa semana Ainda vai ter esse conteúdo Mostrando para vocês Como que você pode Otimizar muito Cada um desse item Para que você possa Além de jogar Com o seu item favorito A ajudar os seus amigos Também a fazer uma boa escolha Tudo bem? Valeu? Falou? Tamo junto!